O maravilhoso que você mencionou no recado? Mas é claro, outra criança. Cat Noir, esse é o... Eu sou o Grão Mestre Surrão, o Guardião Celestial da Caixa Mãe. Peraí, não era pra você ser a Guardiã, My Lady? Quando o Leon fala, os filhotes escutam. Primeiro vocês dois vão entregar seus Miráculos para mim. O quê? Que piada sem graça. E olha que eu conheço todas elas. Mas não podemos fazer isso. Como vamos derrotar o Shadow Moth sem nossos Miráculos? Eu vou entregá-los para portadores adultos cuidadosamente selecionados. Como qualquer Guardião Responsável e Legítimo faria. Espera um pouquinho. Não podemos entregar nossos Miráculos para um cara qualquer que apareceu do nada. Eu... Eu não sei. Os Kwamis confirmaram que ele é o Guardião Original verdadeiro da Caixa. Talvez o Grão Mestre Surrão tenha razão. E o Mestre Pooz esteja errado. Talvez seja por isso que não conseguimos derrotar o Shadow Moth. Isso é ridículo. Você sempre conseguiu vencer. Confia em você, Ladybug, como eu confio. Se eu tiver que devolver meu Miráculos, tudo bem. Eu devolvo. Mas só se você me pedir. Você é a única Guardiã aqui. Então está certo. Mande ele devolver o Miráculos e vamos acabar com isso. Aí você renuncia ao papel de Guardiã para eu recuperar a Caixa Moth. Mas... Se eu fizer isso, minha memória não vai ser apagada com o Mestre Pooz. Isso significa que você vai me esquecer? Você quer meu anel? Então vem pegar! Está bem. Cat Noir, se acalma, tá? Você está falando com um Guardião. Vamos achar uma solução. Por que você acha que os Guardiões estudam por tantos anos? Para entregar os Miráculos para qualquer um? Não. Somos especialmente treinados para dominar o portador do Miráculos que se rebela. Como você, tempestade silencião. Os milhares de punhos de Yama derrubam os nefastos no chão. Caramba, o Mestre Pooz era bem mais legal. O número com o Gifu dele era bem pior. Grão, Mestre. Até onde eu sei, eu sou a Guardiã. E eu declaro que o Cat Noir vai ficar com o Miráculos e eu fico com o meu. Subordinada, insolente. Jogo de justiça! Derruba a chuva e inunda o excesso do inimigo. Não sei como ele faz isso, mas ele adivinha cada movimento nosso. Não sei como ele faz isso, mas ele adivinha cada um. E assim muda mais um. E assim muda mais, mas ele adivinha cada um. E aí E assim muda... Ou seja, eu não sei como ele adivinha cada um. Não sei como ele adivinha cada um.